Bora ganhar dinheiro jogando esse joguinho aqui muito massa, super lançamento pra vocês em primeira mão do canal pra você ganhar dinheiro de verdade, tá? E é de um desenvolvedor que já tem outros aplicativos com comprovantes de pagamento então sabemos que realmente é bem confiável, tá pessoal? Vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo sobre esse novo joguinho que tá pagando além disso, vai ter também o comprovante de pagamento de outro bom aplicativo se você quer ganhar dinheiro de verdade em pouco tempo nesse aplicativo aqui você vai baixar ele em um dia, no outro dia você já consegue fazer o saque nele, tá? Tá aqui o comprovante pra vocês verem e eu vou mostrar na sequência Pessoal, esse joguinho aqui é muito simples, pra você criar uma conta nele é via Gmail logo na sequência ele vai pedir pra que você insira um código de convite, ó você vai clicar aqui embaixo em Enter Code e aqui nesse espaço, se você quiser, pode adicionar o código do canal que é esse que está aparecendo aí na tela daí você vai ganhar aqui, pessoal, acho que 30 pontos também esse valorzinho aqui em dólar não sei que parece ser pouco, mas vocês vão ver que aparentemente é bem simples pra gente ganhar pontos aqui principalmente de saque nesse aplicativo você vai ganhar isso apenas jogando, ó e se você quiser convidar, o seu código de referência ele vai ficar aqui em cima também, é esse quando você entra aqui no jogo, pra você iniciar e aparecer esse seu bonequinho aqui, ó que é o nosso personagem você vai precisar clicar nessa opção primeiro em Heroes, não vai estar aparecendo ele então você vai clicar aqui, tem várias opções de heróizinhos só que esse aqui é grátis, tá? e aí você ganha ele assistindo o anúncio clique aqui nessa opção e aí você pega ele depois tem outras formas aqui, ó pra você desbloquear os outros primeiro, nós iniciamos com ele tem essa opção do ranking aqui, ó você pode selecionar também algumas melhorias no jogo mas isso é coisa mais pra frente tem essa opção de Shopping aqui você pode ganhar mais energia, por exemplo, assistindo anúncios depois você vai trocar essas moedas douradas por mais benefícios aqui no joguinho coisas que, obviamente, né, vão nos ajudar a acumular pontos ainda mais rápido tem a parte do ranking também aqui do app, ó o que é bacana, pessoal, que o aplicativo ele vai premiar aqueles que fizerem mais pontos, ó vai receber 1 dólar e 50 centavos até o dia 13 de setembro, ó então pra vocês que já estão vendo esse aplicativo agora, né aproveitem pra jogar o máximo possível vai ficar aqui o ranking vocês estão vendo poucas pessoas porque realmente o aplicativo é bem novo sempre estão trazendo aqui novidades pra vocês, né se você quer continuar acompanhando aplicativos novos provas de pagamento que vocês viram que já vai ter aqui nesse vídeo então aproveita pra deixar o seu like se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações pra você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo aqui basicamente você terá a opção, pessoal também de fazer upgrade, ó melhorias nos seus itens do personagenzinho, tá vocês podem ver que tem várias coisas bacanas, né o jogo, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar também tem algumas tarefas aqui do lado, ó que conforme você cumpre essas missões, tipo assistir vídeo daí você vai poder coletar também mais dessas moedinhas douradas também mais energia pra ajudar o nosso personagenzinho tem missão diária também, ó você cumpre aqui a tarefa recebe pontuação de saque e vários outros itens então pequenas missões como curtir a página deles se inscrever no canal do Facebook deles tem um monte de coisa aqui que a gente pode fazer, ó pra acumular mais pontos extras mas o que vale realmente é esse dinheirinho, tá não é essa moeda dourada, não essa moeda dourada, como eu falei, é pra ajudar a gente no jogo mesmo, né ter mais energia tipo, mais chances de vida, né pra continuar jogando então vamos lá, o que interessa que é o jogo então selecionou o personagem aqui em Heroes você vai clicar em Start vamos ver, ó tá iniciando aqui é o nosso ninjazinho aqui era pra pular mas ele não tá pulando ele vai enfrentar esse personagenzinho aqui basicamente um enfrenta o outro você nem precisa clicar na tela, pessoal ó é automático só que aqui era pra gente soltar alguns poderes, ó mas esse botão aqui pra mim, ele tá não sei, não tá funcionando, ó era pra ele pular também aqui em cima fica a nossa vida e ali é do personagem vocês viram que pra cada carinha que você derrota você ganha uma moedinha de ouro com o tempo que eu permaneci, ó essa aqui foi a minha recompensa esse valor em dólar posso clicar aqui pra multiplicar então sempre clique nessa opção embaixo logo após você pode jogar de novo ou voltar para o início deixando claro que ali você vai multiplicar apenas as moedas douradas, tá o dinheirinho não e o dinheirinho você ganha conforme você avança de nível aqui mas como esse botão não tá funcionando, pessoal quando vocês baixarem o aplicativo por favor voltem aqui no vídeo e comentem se o seu está funcionando ou se não está tá ó, vejam só pegou aqui a moedinha dourada se você der sorte conseguir avançar um pouco mais ó aí você pode receber um pouquinho mais de pontos novamente é que agora eu vou repetir o processo voltei para o início vocês podem ver aqui que realmente foi adicionado, né ao meu saldo o bom aqui é que o aplicativo é ilimitado e você pode ficar jogando o dia todo com ele para fazer o saque aqui no aplicativo você pode clicar no seu personagem aqui em cima no seu perfil aqui do lado esquerdo vai ter o menu do aplicativo aqui tem outras funções também a de convite que eu já mostrei para vocês e claro a opção de saque você vai clicar aqui em withdraw e vejam só nós podemos sacar via bitcoin paypal e também essa USTD aqui que é uma criptomoeda do dólar então você seleciona o paypal aqui você vai adicionar a quantidade que você quer retirar por exemplo 12 centavos de dólar por enquanto não é igual a nada realmente para receber e aqui você vai colocar o endereço de e-mail da sua conta do paypal o valor mínimo aqui pessoal é de apenas um dólar com um dólar você já consegue fazer saque nesse joguinho então nem precisa você acumular muito um dólar é o equivalente a mais ou menos cinco reais hoje em dia uma opção realmente bem simples para você estar ganhando se você gostou desse jogo o link para fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e agora eu vou mostrar para vocês qual foi o aplicativo que me pagou esse valor de 69 reais isso já é feriado de independência feliz feriado para todo mundo já precisou você começar a ganhar dinheiro aqui já no feriado todo dia é dia para ganhar dinheiro não é verdade? então bora fazer dinheiro agora aqui pessoal como vocês podem ver o comprovante o registro de saque do aplicativo saquei 73 reais foi cobrado uma pequena taxa recebi 69 e 35 como vocês podem ver e realmente pagou bem rápido o pagamento foi instantâneo teve uma falha aqui que eu vou aproveitar esse vídeo e alertar vocês para que vocês insiram as informações de forma correta para também não ter erro quando for solicitar o saque essa nova plataforma pessoal que vocês viram aí que realmente está pagando e eu já vi pessoas que conseguiram fazer 11 saques dela então está pagando muito e valendo super a pena quando você entra aqui nessa plataforma você pode ganhar 1,50 todos os dias é só você clicar aqui em tarefa e aí você tem essa opção aqui de participação diária basta apenas clicar em assinar clicou beleza já recebeu aqui 1,50 eu poderia até ter vindo antes para a minha parte aqui de saldo mas eu estava apenas com 90 centavos agora com mais 1,50 2,40 isso é apenas uma forma de você ganhar aqui que é garantida a outra você vai clicar aqui no centro da tela aqui pessoal é uma opção bem interessante que você vai colocar alguns recursos é uma plataforma paga não é gratuita até para você conseguir sacar vai precisar de dinheiro eu quero deixar claro aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento de nenhuma forma utilize seus próprios critérios de avaliação para ver se vale a pena ou não tem essa opção aqui que você coloca 47 reais e recebe 8,93 todos os dias e a que mais vale a pena se na minha opinião pessoal é essa opção aqui de bem estar que você vai poder colocar 30 reais e aí já no dia seguinte você recebe 45 que é justamente o valor mínimo de saque aqui dessa plataforma tá 45 reais e aí você já consegue fazer o seu primeiro saque então isso aqui está valendo super a pena foi porque eu utilizei as duas opções que eu mencionei para vocês que eu já consegui retirar esse valor aqui de 73 reais recebi 69 e 35 como mencionado então só comprovando aí que realmente está pagando ah para você não ter erro vou mostrar agora como você vai preencher de forma correta a opção de saque você vai fazer o seguinte nessa opção de banco aqui vai ter CPF você pode clicar e altere para telefone foi assim que eu consegui receber não sei se as outras chaves Pix também tem essa facilidade em titular do cartão você vai colocar o seu nome completo em conta bancária você vai colocar o número do seu telefone celular você vai colocar com o seu DDD tá 100 tipo eu sou de Sergipe né então coloquei 79 se você for de São Paulo aí coloca 11 e aí o número do seu telefone tá sem aquele zero na frente que fica do nosso código então vai adicionar aqui o seu número clique em confirma e depois volta para solicitar o pagamento geralmente se tiver muitas pessoas solicitando pode demorar um pouquinho tá ou até dá falha se dá falha você tenta novamente o valor retorna para a nossa conta então isso é um ponto bem positivo o link dessa plataforma e também do jogo vão ficar aqui no primeiro comentário fixado antes de sair do vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal e ative também o sino de notificações muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau 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 tchau